Mais uma vez, dão-vos todos de parabéns. Muito obrigado a toda a família Bantabá, pelo apoio que vos deram ao longo dos anos. Parabéns. Rádio Bantabá, Rádio Bantabá, Rádio Bantabá. É emocionante ver a Rádio TV Bantabá alcançando tanto sucesso em sua nova empreitada. Com o lançamento da transmissão em FM na frequência de 102.4 MHz, a estação estabeleceu-se rapidamente como uma das mais procuradas em Bissau. Isso é um poderoso indicador do impacto que a Rádio TV Bantabá tem tido na capital. A programação rica e diversificada da estação tem cativado os ouvintes desde o seu lançamento, resultando em uma crescente popularidade. A presença da Rádio TV Bantabá tem sido ressonante, capturando a atenção dos habitantes de Bissau e além. O entusiasmo gerado por essa estação se espalhou pela cidade. O sucesso da Rádio TV Bantabá é fruto do esforço, dedicação e visão da equipe envolvida. Essa jornada tem sido marcada por constante inovação e um compromisso inabalável em oferecer aos ouvintes o melhor conteúdo de qualidade. Essa nova aventura da Rádio TV Bantabá tem sido extraordinária. A estação mostrou que tem a capacidade de se destacar no panorama da Rádio em Bissau e está apenas começando. Com a crescente popularidade, a Rádio TV Bantabá promete elevar ainda mais os padrões da radiodifusão na capital. Rádio TV Bantabá Rádio TV Bantabá